Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ponto negativo, desacatou, desacatou Rameu, ponto negativo, fofoca Bom professora Doroteia, será que agora a gente já pode começar a aula de hoje? Osório? Sim Ponto negativo Mas por que professora, não é justo? Porque sou eu que resolvo a ordem de começar a aula, entendeu? Isso mesmo, bota a ordem aqui nessa bagunça! Ai Berenice, ponto negativo Por que? Porque sou eu que resolvo tudo aqui dentro dessa sala Para! Silêncio, para tudo isso! Silêncio, entendido? Entendido professora Muito bem Ai que estresse Ok, vamos começar a nossa aula, que está na ponta da língua Vamos ver a respeito do que será Vamos lá Vamos escolher, está aqui Muito bem, será de história e geografia História e... Gostaria de saber qual de vocês poderia vir até aqui ao mapa E me mostrar aonde fica a América Nossa, professor, que medo Ludovico, vai logo Eu não sei Eu não sei O que é que chamar? Eu não sei onde é, mostra para a classe Vai! Sim professora, a América fica neste local aqui Aê, está certo? Está certo Berenice? Está certo? Está certo! Aê Ludovico! Aê Ludovico! Ponto positivo Agora sim Aê Ludovico! Muito bem A próxima pergunta classe Eu gostaria de saber quem foi que descobriu a América Aê, esse eu sei, esse eu sei, esse eu sei, esse eu sei, esse eu sei Essa é muito fácil, professora Foi o Ludovico, você não viu que ele apontou a América aqui, olha Não, Romeu! Nossa, está errado! Eu sei, professora Sabe? Eu sei quem descobriu a América Posso, posso, posso Posso Professora Doroteia Quem descobriu a América foi Pedro Álvares Cabral Errado! Como errado? Errado! Como errado? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil Sério? Não sei mesmo, eu me confundi Berenice Para vocês dois Eu me confundi Eu sei quem descobriu a América Eu sei quem descobriu a América Quem foi que descobriu? Eu sei Quem? 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 Não, é uma pergunta que não quero falar Quem? 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 Quem é? Quem? Quem? Oh, Berenice O que? Billy Lucca Opa! charger! Requeiro! 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 O Ludovico sentando os dois agora. O que é isso? Ludovico, pega uma folha de papel e escreve cem vezes. A professora Doroteia, a professora mais que existe. Pá, 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 pá! Pega uma folha de papel e escreve cem vezes. Não devo rir dos meus amiguinhos. Ludovico, pega outra folha de papel e escreve cem vezes. Não devo colocar o dedo assim na frente dos meus amiguinhos. Romeu, pega outra folha de papel e escreve mais cem vezes. Não devo arremessar bolotas de papel nos meus amiguinhos. Ludovico, mais cem vezes em outra folha de papel. Não devo fazer assim com os meus amiguinhos. Romeu, cem vezes. Não devo chorar na sala de aula que nem você tá fazendo agora.